Jaci Duarte, ex-namorada de Liliana Almeida, apolémicas e assume novo amor. Ponto e vírgula Jaci Duarte, ex-namorada de Liliana Almeida, assumiu o namorado atual, após ver o seu nome envolvido no afastamento de Bruno de Carvalho e Liliana. Ponto e vírgula Obrigada por teres entrado sem permissão na minha vida e fazeres questão de mostrar que queres ficar por muitos anos. Escreveu Jaci, numa publicação feita no Instagram. Ponto e vírgula Amute, quase duas, tornam-se uma, completou, ao fazer uma dedicatória de amor à sua namorada. Ponto e vírgula Relembra-se que, recentemente, Jaci Duarte, viu o seu nome envolvido na alugada Cris no casamento. De Bruno de Carvalho e de Liliana Almeida, para provar que nada tem a ver com o assunto. Decidiu deixar claro que já seguiu com a sua vida amorosa, ao assumir, publicamente, que tem um novo amor. A declaração não deixou margem para dúvidas.